Como é que é pessoal? Bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal e hoje estou num sítio um bocadinho diferente, ok? Eu tenho estado muito tempo no escritório, como vocês sabem, e vocês pediram para eu fazer uma cena diferente, eu comprei um micro da boia para isso mesmo, e então hoje vamos ter um vídeo não muito longe do escritório, ok? Ainda estou dentro de portas, mas vamos ter um vídeozinho de unboxing aqui na loja da GTC em Mafra, ok? Vocês não conseguem ver muito bem a loja, porque para este vídeo eu tenho que ter a câmera relativamente perto de mim, mas aqui atrás o que vocês podem ver são cockpits com três monitores, onde vocês podem experimentar todas as aventuras, digamos, todas as sensações de conduzir um carro de corrida numa forma virtual. Eu vou deixar o link na descrição, ou melhor, o link está na descrição, mas eu vou pôr em destaque na descrição para vocês visitarem o novo site da GTC-RC e darem lá uma vista de olhos e verem o que é que podem fazer neste mundo. Malhotos, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um unboxing, como eu disse, portanto que eu tenho aqui a minha carambide para abrir qualquer coisa, não é? E o que é que nós vamos abrir? Vamos abrir a box da Like a Player. Chegou a minha mega surprise box, está aqui, ok? Está aqui a minha mega surprise box e eu vou abrir lá aqui, ok? Basicamente eu vou, como sempre, tirar um item de cada vez, sem ver o que é que está no conteúdo todo da caixa e falar então um bocadinho sobre esse item, quando vocês vão poder ver aqui a minha reação, ok? Eu vou já pegar aqui na carambide para lhe dar aqui o golpe da praxe, ui, então, desta vez já está, já lhe dei ali o golpe da praxe, deixem-me pegar aqui na cena da faca para aguardar que senão ainda me magoo, ok? Vocês já sabem que eu que vou abrir aqui a caixa e vou, até vou colocar aqui no chão desta vez, ok? Deixem-me só abri-la, eu vou abrir aqui a caixa e vou evitar de ver o que é que está aqui dentro, ok? Parem aí que eu saí um bocadinho de câmera. Ora, já está, pronto, vamos começar, comecemos, então, espera aí, eu quero, antes de mais, isto é o papel da Like a Player, vai para ali para o chão, isto são bolhas, vai para ali, vai para ali, bolsas de ar, vai para ali, ok? Cá está, primeira cena, um póster, ora, um póster, este é daqueles fáceis de abrir ou não? É, é dos fáceis de abrir, é um póster de quê? Bolhotes, eu não sei se vou conseguir mostrar isto muito bem para a câmera, para vos ser sincero, não é? Porque estes pósters normalmente são tipo assim gigantes e fica complicado mostrar o póster todo para a câmera, eu não consigo decifrar de que é que é isto. Game of Thrones, bolhotes, grande póster do Game of Thrones, ok? Oi, deixem lá ver, eu estou escondido, o som não se nota muito que eu estou a gravar com outro micro, mas o póster é este, bolhotes, de Game of Thrones, eu não consigo ver se estou a mostrar bem ou não, bolhotes, para vos ser sincero, porque isto está-me a tapar a câmera toda, é que, como eu digo, estes pósters é um bocado uma cagada, bolhotes, para se ver, é um bocado uma cagada, mas pronto, está aqui, ok? Eu depois guardo, depois tenho que o meter dentro da bolsinha outra vez, vai ser grande a filme, mas está tudo. Mais uma bolsa de ar, tem aqui uma figura qualquer, ui, uma bola da Pokémon, Keychain Series, basicamente é um porta-chaves com uma Pokébola, ok? Vocês podem ver aqui, ele ficou, ok? Tenho aí um Pokémon dentro e é um porta-chaves com uma Pokébola, não é? Está aí a febre do Pokémon Go, ou foi a febre do Pokémon Go, e mais um porta-chavezinho para ficar, digamos, para ficar exposto no nosso mural. Eu também quero ver se trago esse mural aqui para o escritório, mas para ficar mesmo atrás de mim, ok? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Mashems, do Angry Birds. Bolhotes, eu não faço puta ideia do que é isto, mas isto é algo biscozo, meus, isto é algo tipo biscozo, Isto, o que é que é? O que é que é? Vamos ver o que é que é. Jesus, Bolhotes, parece ser um pega-monstros. Ia, isto é tipo um pega-monstros. Uh, sim, uma cabeça do porco, olhem que top. Deixa eu ver se ele foca. Foca-te, foca-te. Não, aqui, deixa-me bater aqui no monitor, a ver, no visor. Ia, foca-te. Vem aí. Olhem que top, Bolhotes. Jesus. Isto é daquelas cabeças de porco. O que é que isto faz? Isto é tipo pega-monstros, Bolhotes. Eu estou a tirar isto contra a mesa e isto está a ficar tipo colado na mesa. Só que isto também tem uma coisa de mal, é que isto agarra a sujidade a todas. Mas, toda. Mas pronto, isto está giro, está divertido. Se calhar vou pôr na minha secretária, não está sempre todo a sujo. Se calhar vou pôr lá em casa, está-me exposto, uma cena diferente, não sei. Vamos lá. Mais. Já vi que tem aqui uma pop figure, mas a pop figure eu gosto sempre de deixar para o fim. Uma figura do Warcraft. Vi nem o figure do Warcraft. Eu não sou grande fã do Warcraft, nem conheço-me muito bem, ok. Como vocês podem ver aqui, cá está a figura. Vamos ver agora qual é que nos saiu. E agora sim, se calhar preciso de pegar aqui na minha faca outra vez. Na minha carambite fade. Já está. Vamos ver aqui então o que é que saiu. Ok. Olhotes, eu estou a correr um risco enorme em fazer isto aqui, ok. Porque eu não sei se o som vai ficar bom nem nada e depois de aberto os produtos eu não posso reabri-los. Não é? Quanto muito, se acontecer alguma coisa, eu posso-vos mostrar o que é que me saiu. E se isto der para o tour, te explico que correu mal, o porquê de correr mal e... Não é? Mas não, não deve. Há partida no corre-pó-todo. Isto é outra figura estilo aquela que eu ganhei do Croc, do Suicide Squad, que está lá em cima na minha secretária de jogo. Se calhar é para onde vai outra vez esta. Ora, isto é um rei qualquer, que eu não faço ideia qual é o rei que está aqui. Nem sei como é que ele se chama, porque eu não conheço as figuras do Warcraft. Eu peço imensa desculpa por isso. Mas é aqui um gajo qualquer. Eu vou-o pôr aqui e deixo-vos a vocês descobrirem e dizerem-me nos comentários quem é esta figura do Warcraft, velhotes. Ok? Digam aí qual é a figura, porque eu não conheço. Não conheço mesmo. Bem, vamos lá mais. Tenho aqui duas peças de roupa, também que eu já vi. Já vi? Não, já senti. Olha, uma t-shirt do Pokémon Go, velhotes. Uma t-shirt aqui do Pokémon Go, como vocês podem ver. Vem ali, olha o Pikachu e a dizer Go. Uma t-shirtzinha do Pokémon Go. É o que eu digo. É a febre do Pokémon. Não que eu goste muito, mas tipo, de Pokémon. Mas pelo menos a t-shirt sempre dá para vestir, não é? Para fazer alguma cena. Muito obrigado ao Like a Player. Roupa é sempre, também, sempre bem-vinda. Tenho aqui outra peça de roupa que eu vou já ver. E o que é? O que é? O que é? Uou, velhotes. Star Wars. Uou, motherfuckers. Eu adoro Star Wars, velhotes. Vocês sabem disso. Sabem que eu que adoro Star Wars. Ei, vocês estão a brincar comigo, meu. A sério, que top. Uma suede do Star Wars, velhotes. Vejam bem aí. Eu não sei se estou a mostrar bem. É um guia-te. Olhem que top, velhotes. Vocês estão a brincar. Olhem que lindo. Jesus. Vejam bem, isto com este micro é possível que se apanhe aqui algumas pancadas de vez em quando. Um pum, pum, blum. Eu tenho um micro aqui, como vocês podem ver. Ei, que linda. Grande t-shirt. Mais. Tenho aqui uma folha que é o quê? Ui, são uns stickers. Vinil stickers do Batman vs Superman. Brutal, velhotes. Isto, para mim, já tem sítio para ir. Há tantas vou colar isto na minha consola. Espetacular, velhotes. Capaz de ouvirem algum barulho lá de fora, não é? Que eu estou aqui na loja. Eu ouço lá de fora. Ora, então a nossa pop figure é uma pop figure do Overwatch. E é um tracer, acho que é assim que se chama. Não sei se é ela que se chama tracer ou se é o tipo de personagem. Cá está. Eu não conheço muito do jogo, mas presumo que seja o tipo de personagem que é tracer. A personagem depois deve ter um nome. E entretanto podiam ter saído o tracer, o reaper, o window maker, o faraha, o soldier 76 e o winston. Estão aqui as figuras todas que podiam eventualmente ter aqui saído, não é? Eu sinceramente destes todos e não conhecendo o jogo, eu preferi o reaper, ok? Porque é aquele que tem tipo mais cenas de BDS e eu fiquei todo despenteado. Ui, então, então, Zé. Isto está bonito. Isto está bonito. Não, velhotes, eu preferi o reaper porque acho que é tipo... A minha cena é tipo grim reaper, estão a ver, tipo... E o gajo tem mesmo cara de BDS. Mas pop figure é sempre pop figure e eu adoro pop figure, como vocês sabem. E dessa maneira gostava, como é que é dizer, fico muito contente por ter saído mais uma pop figure. Já estou a ficar com uma coleção que ainda nem nada é boa, mas tipo, já está a ganhar número. E eu tenho que as trazer para o escritório. Eu tenho que as trazer para depois as vezes pôr atrás de mim numa vitrine. Para fazer também de fundo as minhas costas, que acho que fica melhor do que estar a saber a sala toda. Isto agora vai haver ali algumas alterações na sala, mas certeza que vai dar. Velhotes, foi mais um unboxing. Ok, não há mais nada. Deixem-me só confirmar, não. Não há mais nada. Ok, recapitulando. E aproveitando aqui o papel da Like a Player. Saiu-nos uma t-shirt do Pokémon Go. Saiu-nos a pop figure tracer do Overwatch. Saiu-nos a minifigura Funk, que é esta aqui, que eu não sei como é que se chama o menaço. É este bonequinho aqui, que eu não faço ideia como é que ele se chama. Depois ainda nos saiu o Woody do Star Wars, que é simplesmente fantástico. Saiu-nos o póster oficial do Game of Thrones. Saiu-nos um Angry Bird Mashems, que foi a cabeça de porco, basicamente. Saiu-nos o porta-chaves do Pokémon Go com a Pokébola. E saiu-nos o vinilo autocolante do Batman vs. Super-Homain, que está aqui. E possivelmente eu vou colá-lo na minha consola, uma cena assim. Malta, foi o unboxingzinho. Em comparação a outras caixas, eu acho que esta foi um bocadinho mais fraca. A caixa do mês passado, para mim, rebentou a escala completamente. Foi das melhores caixas que abri até agora. Mas de qualquer maneira, a Like a Player compensa sempre com produtos bons. E apesar de tudo, temos o Woody da Star Wars, que é muito bom. Temos a Pop Figure, temos a imagem da Vinil Figure. Só que, tipo, eu digo que para mim é mais fraco, porque eu não digo que é mais fraco em questões de fraco conteúdo. É mais fraco que são coisas com as quais eu não me relaciono tanto, ok? Semana passada, acabou por sair mais cenas, cenas mais interessantes, apesar de tudo. Saiu-me o Jon Snow, saiu-me o Baracartas da Game of Thrones. Entre outras coisas, com quem eu me identifico mais. Qualquer das maneiras, a caixa vale bem o preço, ok? E não se esqueçam de visitar o site da Like a Player. Tenham aí o link na descrição. E é um site onde vocês podem usar um código 0,3% e que vos dá 3% de desconto nas compras, tanto das boxes Like a Player, como também de outro material de franchising oficial, digamos assim. Tudo o que vocês comprarem lá, podem usar o meu código, que terão direito, então, a 3% de desconto, ok? É uma maneira que vocês tenham de ajudar também o canal. Muitas vezes, muita gente me pergunta, e o Zé, não sei o que, gostava de ajudar. É uma das maneiras que vocês têm de ajudar, é se forem lá comprar, então, uma box ou uma coisa assim. Usem o código de desconto aqui do zero, porque o que é que acontece? Se vocês têm o desconto, e eu recebo o valor do desconto que eles dão a vocês também, recebo na minha conta de afiliado, para depois poder converter em descontos na compra das boxes, para mim. E isso, que realmente era uma ajuda tremenda. Valeu, vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Espero que tenham gostado deste unboxing aqui num sítio um pouquinho diferente. Foi aqui na loja da GTC. Vou deixar o link deles também na descrição, para vocês visitarem e saberem onde é que podem ir usufruindo todas, ou melhor, experimentar todas as sensações de conduzir um carro de corrida, ainda que de uma forma virtual. Já tive subs aí, já tive subs que me disseram que era mesmo muito tópico, que gostaram, por isso, não deixem de experimentar. Malta, obrigado a todos pelo apoio. Deixem um likezinho aí, a dar apoio também neste vídeo. Espero que tenham gostado, foi um bocado diferente, mas espero que tenham gostado. Vemo-nos num próximo vídeo, numa live, como vocês já sabem. Zero out. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho